Tambaú no Hexa, eu tenho uma notícia maravilhosa, muito importante, principalmente se você é amante de futebol, a TV Tambaú foi escalada para a maior competição do mundo e a gente, é claro, não vai só, né? Vai levar você aí para acompanhar tudo em primeira mão, diretamente do Catar com ele. Porque ele não está fraco não, o Cláudio Elias, diz aí! A escalação do Hexa foi confirmada e quem vai estar fazendo o meio de campo, vestindo a camisa da TV Tambaú, sou eu, Cláudio Elias. Passando a bola para você sobre as curiosidades e informações em primeira mão da maior competição do mundo, diretamente do Catar. É o momento de vestir as cores do Brasil. É a TV Tambaú, rumo ao Hexa! Vai ser desse jeito que o Cláudio Elias falou, viu? É fazendo o meio de campo, tá? E ó, tem mais na programação da TV Tambaú, também da nossa rádio Jovem Pan, 102,5. Você vai acompanhar aí o Minuto Catar, que aí nesse momento a gente vai estar trazendo aí dentro da nossa programação algumas curiosidades, né? Sobre a sede do país, as diferenças culturais que são imensas, né? As informações em primeira mão da movimentação da torcida, os brasileiros, né? Que vão estar lá nos estádios. Então, tudo que é bastidor, tudo que geralmente as pessoas não contam, a gente vai contar, você vai acompanhar e vai junto com a gente, tá bom? É a TV Tambaú, no Hexa! Legal demais! Legal demais!